Fala meus amigos, Cristian Santos, Scalpelando Cripto. No vídeo de hoje a gente vai tentar entender a correlação que há entre o Helfing do Bitcoin e o Bull Run, essa subida de preço que ocorre basicamente de tempos em tempos, porque o preço do Bitcoin costuma subir seguindo quase que uma data no calendário, um feriado que ocorre de 4 em 4 anos, que é chamado justamente a data do Helfing, que é a data onde a recompensa paga aos mineradores por mineração por bloco é cortada pela metade. Isso acaba impactando o preço do Bitcoin. Bom, aí meu ponto é o seguinte, será que impacta mesmo? Essa é a dúvida. Então eu linkei aqui 6 razões, 6 fatos, procurei motivos que realmente corroboram a ideia de que há sim uma correlação entre a data do Helfing do Bitcoin e a sua subida de preço exponencial. E como o Bitcoin sobe de preço em ciclos, ao que parece, esses ciclos vão se repetir muitas vezes ainda no futuro, sempre de forma exponencial. Por que o preço do Bitcoin costuma subir em época de Helfing? O primeiro motivo que eu entendo ser o mais relevante é a questão da oferta e da demanda, que é intrínseca no algoritmo do Bitcoin. Mantendo-se constante a demanda, uma redução na oferta de um ativo pode levar a um aumento em seu preço. O Helfing reduz a quantidade de novos Bitcoins entrando em circulação, efetivamente cortando pela metade a inflação do Bitcoin de tempos em tempos. Se a demanda por Bitcoin permanecer constante, subindo, crescendo, essa redução na oferta pode exercer uma pressão ascendente sobre o preço do Bitcoin constantemente. Agora, o segundo motivo que eu acredito que impacta muito o preço do Bitcoin é a própria expectativa do mercado. À medida que o Helfing se aproxima, há uma crescente conscientização e discussão sobre o evento na mídia e na comunidade de criptomoedas. Todo mundo começa a falar sobre o Bitcoin. Você começa a ver o Bitcoin em todo lugar, na televisão, na internet, nos seus grupos de WhatsApp. E isso leva a uma especulação antecipada, onde investidores acabam comprando o Bitcoin na expectativa de que vai haver um aumento de preço após a data de Helfing. Agora, o terceiro motivo é o próprio hold dos mineradores. De fato, após o Helfing, os mineradores recebem metade da recompensa que recebiam anteriormente por cada bloco minerado. Se os mineradores decidirem não vender uma proporção significativa de seus Bitcoins recém minerados, isso pode reduzir a oferta de Bitcoin disponível para compra e venda no mercado. Eles seguram na ideia de vender no futuro com uma valorização de preço do ativo e potencialmente contribuem para o aumento de seu preço. O quarto motivo pelo qual o preço do Bitcoin costuma subir nessa época de Helfing é a percepção de escassez que existe sobre o ativo. O Helfing serve como um lembrete de que há uma escassez inerente, intrínseca no Bitcoin. Isso pode reforçar a narrativa do Bitcoin como ouro digital e atrair novos investidores que veem valor em ativos que são escassos. O quinto motivo são os ciclos de mercado. Alguns analistas acreditam que o mercado de criptomoedas opera em ciclos, com fases de alta e fases de baixa. O Helfing pode atuar como um catalisador ou marcador temporal nesses ciclos. E o sexto motivo que eu acredito ser até o mais relevante hoje em dia que impacta no preço do Bitcoin, que faz o preço do Bitcoin subir drasticamente nesse período de Helfing é justamente o FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de perder alguma coisa, o medo de ficar de fora. À medida que as notícias começam a falar mais sobre o crescimento repentino do preço do Bitcoin, cada vez mais pessoas querem entrar no ativo, querem comprar o ativo, pessoas que têm querem comprar mais e quem não tem não quer ficar de fora. Isso acaba realmente afetando o preço do ativo de uma forma drástica. Mas eu vou entrar nesse assunto com mais detalhes no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar como o FOMO está relacionado ao Bull Run, tentar entender junto com vocês as fases do FOMO e tentar entender como o FOMO faz você perder dinheiro, basicamente conhecendo e entendendo como funcionam os padrões de ciclos. do Bitcoin, beleza? Então no próximo vídeo. Curtiu o vídeo? Aperta aí curtir, se inscreve no canal, que você tenha muito sucesso investido em criptomoeda, mas pense bem antes de investir, porque esse é um mercado de alto risco, você pode perder todo o seu dinheiro. Valeu, abraço, fui, tchau!